Cantares de Andarilho de Zeca Afonso por Manuel Jorge Já fiz recados às bruxas Do caseiro à portada Dei-lhes a minha inocência Elas não me deram nada Andei à gesta ao vir o maninho Na bolsa da fresta do casal velhido Erva cidreira à erva veludo Na lomba regueira do pinhal do mudo Andei ao licranço, andei ao lacrau No monte do manso à espera do mau Vibra a carocha ao corujão cego Na mata da tocha no rio Lajedo Foi andarilho das bruxas Moço de São Cipriano Já fui morto, ainda vivo Vem de alma ao diabo Era donzel e guardei-me para as filhas Na peiticeira, parti-me ao meio à loira Noutra metade à morena Andei à gesta ao mir o maninho Na bolsa da fresta do casal velhido No casal velhido Na erva cidreira A erva veludo Na lomba regueira De Zeca Afonso Por Manuel Jorge E aí Obrigado.